Música Começamos nosso armarinho de arte, e começamos também nossa semana com muito artesanato, com muita alegria também, graças a Deus, porque nos dá mais um dia de vida, mais um pouquinho também de ideias para compartilhar com você, e muitos de vocês pediam também que a gente fizesse customização de roupa, que desse alguma ideia, alguma dica como para fazerem camiseta, e é por isso que nossa equipe trabalhou então, vendo algumas inspirações para te mostrar de um jeito fácil como você pode customizar camiseta, como uma camisetinha simples, básica, você pode dar seu jeitinho ali, seu charme, e olha só, hoje já trouxe, fizemos numa de criança, que achamos que ficou muito bonitinha, até dá para fazer em bode de bebê, né? Essa estampa, a gente viu várias estampas que dá para fazer muito fácil, e para isso você não precisa ir atrás de pincel, nada muito complicado não, usando um lápis com borracha na ponta, você consegue fazer esse trabalho, tá bom? Mas no segundo bloco, temos mais um plus de pintura em pano, em tecido também, você consegue fazer algum paninho de prato de um jeito muito, mas muito fácil, mas aí você vai ter que ficar com a gente junto também, porque é uma surpresa para você. E agora deixa de convidar já, para quem vai interagir com a gente, lá nas redes sociais, você consegue no Face, entrar ali no Armarinho da Arte, onde muita gente já comentou as fotos que a gente postou hoje mais cedo, tem no Instagram, arroba Armarinho da Arte também, e logicamente, que se você perdeu qualquer detalhe, lista de materiais, né? Ou também quer assistir mais vídeos do nosso programa, você pode visitar o nosso blog, novotempo.com, barra Armarinho da Arte. Estou sem fôlego, porque a gente correu muito hoje, para poder fazer um monte de coisas que estamos trabalhando, e essa semana, deixa eu te contar uma coisa especial para você, que é artesão, vai acontecer já em poucos dias, a Mega Artesanal, que é uma grande exposição, uma feira de artes, onde você tem de tudo lá, desde pintura, tem madeira, customização, como a gente vai fazer, biscuit, tudo que você imaginar, tem lá, e o Armarinho da Arte vai estar ali também, logicamente, para poder tirar alguma imagem, te mostrar o melhor do que acontece na Mega Artesanal. Agora, vou mandar algum abraço, muita gente também, mandando seu abraço, já começando segunda-feira com a gente, a Laura Martins, já deixou ali seu recado, a Fernanda Newell, disse que ela é de Curitiba, manda um beijo, então, um grande beijo para ela, mandou um sapatinho de patchwork, uma coisa linda, se vocês entram ali no nosso Facebook, vão poder acompanhar a foto. A Diandra Meneses do Prado, ela está ligadinha, um abraço para ela, Verônica Souza, a Rosilene Mesquita Barbosa, disse que é muito boa a dica de hoje, manda um beijão para minha filha, Brenda Barbosa, elas são de Santa Inês do Maranhão, então, um beijo grande para elas duas, a Evandra Santos, a Mari Cardoso, a Alessandra Claro, a Débora Evelyn Alves, a Maria Medeiros, a Jandira Staff, a Rebeca Bini, a Francielin Almeida, ela também gosta muito, disse do Armarinho, a Érica Cristerlane Santos, ela é de Maceió, Cíntia Abram, nossa amiga querida, que esteve há pouquinho tempo aqui no nosso programa, a Taline Maia, a Alessandra Bueno, ela, deixa eu ver, manda um abraço para Mateus, tem um texto aqui, e para ela, claro, então, um grande abraço para elas, a Artes Lima, também manda um abraço, Jaqueline, Débora Domingues, Cris Moura e Melissa Tadeus, ela quer, deixa eu ver, algumas coisinhas simples, disse, para o Dia dos Pais, a gente já vai te mostrar, então, logo mais, aqui no Armarinho da Arte. Agora, veja a lista de materiais, e eu já te ensino, então, como fazer essa camisinha simples, muito fácil de fazer, veja só. Para fazer a camiseta customizada, a gente vai precisar de uma camiseta liça, lápis com borracha, tinta de tecido azul marinho, vermelho, e prata ou dourado, que tenha glitter, papel, e tesoura e fita dupla face. Então, veja só, o que a gente fez primeiro? Peguei um papel, uma folha qualquer de sulfite, a gente tinha uma folhinha dessa aqui. Então, o que a gente vai fazer, para fazer o nosso molde? Pode fazer, por exemplo, um coração, é o mais fácil de fazer. Eu sempre preciso cortar o papel, do tamanho, que eu quero que seja o coração. Então, vamos por aqui, para você ter uma noção. Aqui, então, eu quero que o coração esteja dentro desse quadrado. Então, não vou cortar maior, porque logicamente, vou perder um pouco a noção. Então, mais ou menos, quero um tamanho desse. O que a gente faz? Ou você pode desenhar, tá? Coração seria uma coisa simples assim, faz picotadinho, quem sabe, para você ter um desenho melhor. Ou simplesmente, com a sua tesoura, você pode, só, é uma linha reta, dá uma curvinha um pouquinho para cá, e ali, olha só, eu abro, e já tenho o coração feito, né? Olha como é fácil. Estrela. Para fazer a estrela, a gente fez também com esse mesmo princípio. Só que aí, quando eu fiz, tentei fazer, ficar um pouco maior as pontas de baixo, então, a gente fez assim, como eu te falei. Faz mais ou menos, o que seria a metade da estrela, tá? Eu nem usei régua, na verdade, né? Então, a gente calcula. Também, vocês podem imprimir, estão me passando essa dica, muito interessante, né? Você pode imprimir, tirar da internet, etc. Então, eu tenho aqui, mais ou menos, um desenho do que seria a estrelinha. que eu quero fazer. Como a camiseta é para criança, você pode até tirar a silhueta, por exemplo, de umas bexiguinhas, né? Fazer umas três bexigas juntas, vamos supor. Ó, eu abro aqui, pronto, tenho minha estrela. Tá certo? Aí, pode cortar as bexigas, monta duas, três, do tamanho, do formato que você quiser, pode fazer diversos corações. A gente fez com uma só, porque achamos que ia ser mais fácil, né? Então, olha, eu vou pegar a camisetinha, uma camiseta branca, que você compra em qualquer lojinha, tá? Não precisa ser nada extravagante, uma camiseta qualquer que você tiver, ou até como a ideia mesmo, é customizar, uma camisetinha que você tem em casa, que de repente não usa, quer trocar um pouquinho, e que seja de algodão melhor, para você poder pintar certinho. Eu vou colocar um papel aqui embaixo, porque de repente posso basar um pouquinho para o outro lado. Tá? Eu dobrei umas duas folhinhas de papel, e agora eu vou colocar, para fazer a nossa estrelinha, a gente colocou aqui fita dupla face, tá? Eu já vou usar a mesma estrela que eu usei hoje quando fizemos o nosso outro trabalho. Então, faltou um pouquinho de dupla face, o que você faz? Né? É simples, gente. Só vou fazer uma vez aqui para você ter uma noção. Cola um retalhinho aí, cola um outro por aqui, tá? Em cada ponta. porque se eu colocasse só com alfinetes, ela pode levantar, e aí vai vazar um pouquinho. Então, deixa eu pôr um pouquinho aqui nessa ponta, que ela gastou ali, se não, vou passar o lápis. E aqui a gente tem aquela nossa querida e velha bandeja de sopor. Tira a minha água por cá. Então, o que que eu faço? Pego a tinta azul, com um palito de sorvete, com qualquer palito que você tiver ali, põe um pouquinho da tinta azul marinho. Eu escolhi essas cores porque eu gosto muito, assim, dessa combinação e tal. Mas, se você quiser fazer tom de rosa, você quer fazer, sei lá, azul, mais claro, amarelo, você vê ali as cores que você pode usar. Tá? E eu vou pegar aqui o lápis. Um lápis qualquer, como eu falei para você, que tenha, logicamente, borracha na ponta. Tá bom? Que não esteja mordida, porque tem algumas crianças que por aí mordem um pouquinho a borracha. Você veja um que esteja saudável. E vamos lá, né? Então, começo a fazer primeiro com azul. Olha, eu consigo, eu carimpo aqui, né? Posso pôr em cima do papel, posso pôr mais por fora. Então, você gasta bastante, né? Põe mais um pouquinho. A ideia é que ele tenha algumas partes um pouquinho mais escuras e outras mais claras. Tá bom? Então, eu vou fazendo por aqui, vou me afastando um pouco, vou encimando um outro pouco, etc. E aqui, depois que seca um pouco, eu vou fazer já agora, porque senão o tempo não rende, vou pegar o vermelho, né? E começo também a fazer a estampinha com o vermelho. Então, eu posso uma vez e passo umas duas, três. Então, você vai perceber que a bolinha vai ficar algumas partes mais escuras, algumas mais claras. Tá? E aí, depois que você já fez esse trabalho, você vai usar ou a tinta para tecido, que hoje em dia tem, né? Geralmente, vendem nas lojinhas para artesanato, armarinhos e mais. Tem umas que são com glitter prata ou dourado. Se você vê ali, ela é bem bonitinha. a gente escolheu o prata. Vamos escolher o dourado agora para dar uma outra cara à nossa camiseta. Eu vou fazer só numa parte, tá? E aí, pego mais um outro lápis ou limpa o lápis, tá bom? E já passa desse jeito. Aqui é mais difícil que ele fique realmente redondo. Então, já não dá para usar uma segunda vez como a gente usou nos tons vermelho e azul. Então, você vai vendo ali, vai carimbando, tá? Não coloca demais que nem eu fiz agora. Você afasta um pouquinho e olha só como ele vai pegando o jeito. É um trabalho que fica muito bonito. Você faz em pouquíssimo tempo, muda totalmente a aparência de uma camiseta, já tem travesseiro, almofado, tal, que quiser fazer para mudar um pouquinho ali na tua casa. Depois, o que a gente precisa fazer, simplesmente, você vai tirar a estrelinha, tá? Eu não quero tirar agora porque senão realmente vou marchar e ela vai ficar desse jeito aqui, como a gente fez a nossa estrela super fácil e bonita para você ter ali uma camisetinha diferente, tá bom? Não vai embora no nosso segundo bloco do programa, tem mais pintura em tecido, então não perca, te espero aqui. E aí Tchau,